o pessoal bom dia olha que interessante essa caixa de ração colocou esses canos de pvc outro lá no canto aquele lá contém ração lá no canto contém ração e esse aqui esse aqui contém água tá é muito interessante isso aí os cachorros de ruas que não tem dono que às vezes são até abandonado os cachorros passo com essa calçada vem aqui é bem água da adaptação na porta da casa de ração aqui ó aqui é uma casa de ração beleza vamos lá lá no canto lá ele coloca a ação e abre a tampa lá em cima e coloca a ação tem até ação lá dentro e aqui tem água tranquilo assim eu tô filmando isso aqui para mostrar o pessoal tá que o pessoal cuida bem aqui dos cachorros é uma pequena cidade no interior de são paulo e gravei esse vídeo aí para mostrar para o pessoal tá até por questão aí de hoje a crueldade contra animais é um crime pesado mas é interessante isso aí eu achei muito bacana tô filmando e vou postar no grupo aí tá o pessoal vê que é interessante isso aí então lá no canto é onde a ração é introduzido o cachorro se alimenta e aqui aonde coloca esse água para o cachorro tomar bom dia a todos